O meio atacante Renier foi apresentado nesta terça-feira como o novo reforço do Real Madrid. O brasileiro se emocionou durante a exibição de um vídeo com imagens em que vestia a camisa do Flamengo, seu ex-clube e da seleção brasileira. Ele disse estar realizando um sonho de infância. Renier agradeceu ao presidente da equipe Merengue, Florentino Pérez, e afirmou que quer fazer história no Real. Pérez elogiou o jogador, ressaltando os títulos do Brasileirão e da Libertadores conquistados pelo Flamengo no ano passado e projetando Renier como um investimento para o futuro. Pela seleção, o jogador fez parte do plantel que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Tóquio e deve disputar os jogos. Na Espanha, ele começa servindo o time B do Real Madrid, mas participará de treinos com a equipe principal.